Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vaca, vaca, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vaca, vaca Paredinha Miguel Neto, Budinico C3 Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Seqüência de Vapo Seqüência de Vapo 084-999-467771 Fama Produções Seqüência de Vapo